Fala meus operadores de máquinas pesadas, tudo bem com vocês? Olhem o susto que nosso amigo caminhoneiro passou, ele estava descendo um morro e uma máquina desgovernada acabou batendo na traseira do seu caminhão. Assista um vídeo aí para descobrir o que aconteceu. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo desse caso nas suas redes sociais. Um abraço! Olha a escaladeira vindo descendo escorregando. Eita, caralho! F***! Vou bater, vou bater! Segura! Caralho, velho! Ainda bem que eu estou filmando! Tá p***, velho! Acabei aí, irmão! Tá legal, hein? Tomei! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma